Vamos lá, vamos lá de Ghostface. Parece que os caras me revelam muito fácil. Não gosto de Ghostface não. Eu jogo contra Ghostface. Não sei nem o cara que eu achei, velho. Ah, achei, ó. Pode andar, Claudete, pô. Beleza, Claudete. Chega aí, chega aí. Fazer um carinho em você, Claudete. Vamos lá. Deixa eu chutar, né? O cara me revelou, velho. Aí é fogo, hein, mano. Ué. Tá dando esse lagzinho, galera, quando eu saio do bagulho do poder dele, porque eu tô com a bateria baixa. Fora isso, tá tranquilo que me play, mano. Não larga com ele. Ok. Não tá lá embaixo. Valeu. Valeu. Eu já pudei o Cat. Nice. Tinha mais um aqui. Tinha mais um aqui. O Cat se matou, velho. Pô, o Ghostface é muito divertido de jogar, mano. Ele não é forte. Mas ele é muito divertido, mano. Por isso que a Rebelo é muito fácil, velho. Deixa eu deixar aí no chão. Vou pegar a Claudete. Não é, ó. Tinha visto marca no Jean. Ok. Não vou tunelar, né, mas tudo bem. Vou lá pegar o Bill. Ok. 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 Caramba, a Claudete sumiu, velho. Vai nascer aqui, ó. Pode ser em qualquer canto, velho. Acho que pra cá não vai, tá? Não, pra cá não vai. É muito divertido jogar de Ghostface, mano. Ele não é forte, mas é divertido. Aqui não tá, então deve tá pra cá, então. Ok. Aqui também não tá. Ah, achei. Bora até achar esse cara, mano. Quer tá te back com ele. Resetou o Rank, mano. Aí tá... Pegando o carinha iniciante. Os portelões, se o cara abrir, começar a abrir a porta na hora certa, eles iam ser que saímos. E aí, ó. 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 Tadinha dela. Ficou escondida a partida inteira pra morrer. Espero que vocês tenham curtido aí, galera, o videozinho aí de Ghostface. Ele é o killer mais divertido do jogo, mano. Não tem como. Ele é muito divertido, mano. Se o vídeo não ficou 60 FPS, me perdoem, galera. Porque a bateria está baixa. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, então, galera, de Ghostfacezinho. Tadinha. Espero que vocês tenham curtido. Vamos ver quantos pontos que eu fiz. Acho que eu fiz um 4,30K, eu acho. Na 20K, tá bom. Espero que vocês tenham curtido aí, galera. O videozinho de Ghostface, hein. Valeu, falou e fui, galera. E aí, ó.